Desejo a você o que há de melhor A minha companhia, pra não se sentir só O sol, a lua e o mar, passagem pra viajar Pra gente se perder e se encontrar Vida boa, brisa e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Ir ator é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sua cara metade Meu amor, por favor Vem viver comigo No seu colo é o meu abrigo